Estamos aqui com o Coronel Marinho, aberta oficialmente a Semana da Pátria em Bento Gonçalves. O Sexto Becom tem grande participação nisso, soldados militares do Sexto Becom. Desfile, foi passado até orientação aí para alguns professores, algumas escolas de Bento Gonçalves. Como foi todo esse procedimento e agora dia 7 de setembro, grande desfile na Via Delvino, no coração de Bento Gonçalves. O Sexto Becom fechando com chave de ouro o desfile das 22 entidades que desfilarão no dia 7 de setembro. Exato, nós estamos na expectativa, o desfile é uma oportunidade de a gente externar esse amor que a gente tem pela pátria. E comemorar de uma maneira especial a independência do nosso país. Nós passamos orientações para as escolas como desfilar com as bandeiras. Somente isso que fizemos esse ano. E estamos aí, com uma expectativa elevada para o dia 7 de setembro. No Sexto Becom, no quartel de Bento Gonçalves, localizado no bairro São Roque, existe também um projeto que envolve crianças, adolescentes, enfim. O projeto Curumim, que é um grande evento, um grande projeto, que podemos assim dizer, também será presente. Então quem acha bacana esse projeto vai poder conferir no dia 7 de setembro aqui no centro de Bento Gonçalves. O projeto Curumim, ele envolve, são 40 crianças que são assistidas. É uma parceria entre a Prefeitura de Bento Gonçalves e o Rotary Club, que nos ajudam bastante. E de forma que são crianças que comparecem ao quartel na parte da tarde, no contraturno escolar que eles frequentam. E, enfim, é uma obra social que tem dado bastante frutos. Quem quiser conhecer, pode comparecer lá no Sexto Becom, no contraturno da tarde, que vai poder ver as atividades que eles fazem. Tá aí, o comandante Marinho, né? O coronel Marinho, falando sobre o 7 de setembro, a Semana da Pátria, em Bento Gonçalves. Estamos com a Secretária da Educação, de Bento Gonçalves, Iracilo Quezzi Vazquez. 22 entidades desfilarão neste ano, sendo 15 escolas, duas a mais do que no ano passado. Oficialmente aberta a Semana da Pátria, em Bento Gonçalves. Apesar da chuva, né? Está aberta oficialmente, com um projeto muito bacana, com apresentações de escolas aqui, diariamente. É, nós desabrimos hoje, então tivemos abertura, apesar do tempo ruim, mas com bastante alegria e satisfação em ver uma escola Agostino Brum representando tão bem a nossa pátria. Estamos felizes, estamos organizados e convido a todos para que, diariamente, estejam na Via Delvino, a partir das 8h30 para o achamento e às 16h30 o arreamento. E um convite, intensifico o convite de que a comunidade Bento Gonçalves esteja presente no dia 7 de setembro, na Via Delvino, a partir das 9h, onde nós teremos o desfile cívico-militar, com a participação de diversas escolas, além das brigadas e os escoteiros, os desbravadores e o nosso 6º Batalhão de Comunicações. É importante salientar, secretária, que neste ano o projeto do município é a solidariedade. As escolas estão aí com um intenso preparativo já para o desfile cívico do dia 7 de setembro? É, nós optamos por solidariedade porque nós acreditamos que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças precisam saber que temos que ser solidários, temos que ser responsáveis, temos que ter o comprometimento com o outro também. Então nós optamos por esse tema e as escolas estão trabalhando desde o mês de julho e estamos bem felizes. Acredito que as escolas trarão para o desfile cívico-militar um trabalho de excelência e voltado exatamente para esses valores que a sociedade carece tanto. Muito obrigado pela gentileza, secretária Iracy Luquezi Vasquez, secretária de Educação de Bento Gonçalves.